Fala Traders, JR da Money in Play e hoje de série técnica, tá? Hoje dia 26 do 9, mais um fechamento de mercado, ainda tá cedo, são 10 para as 4 da tarde, mas o meu dia já acabou faz tempo, tá? Tô voltando aqui só pra fazer um vídeo pra vocês e falar basicamente como foi a minha manhã. A galera que tá chegando agora no canal, vai lá, já se inscreve, tá? Aqui no fundo tem um botãozinho vermelho, inscreva-se, clica nele e se inscreve no canal, venha aprender aqui um pouco sobre técnicas de como operar no mercado financeiro de maneira lucrativa e aprender a ganhar dinheiro aí na Bolsa de Valores, tá? Galera que já segue o canal, deixa um like e vamos hoje já falar aí um pouco sobre como foi o mercado de manhã. Meu dia acabou cedo, tá galera? Até aqui, ó, meu dia acabou, era a última operação, foi aqui às 10h46, entre as 10h45, saí das 10h46, o total aí de R$1.321,00, R$1.320,00 de lucro. Vou pagar quase nada aqui de custos, tá? Custo de R$127,00 apenas, deixando um saldo líquido de R$1.193,20. Então, essas aí foram as duas horas de trabalho desta manhã, das 9h até as 10h46. Seguinte, galera, vou falar um pouquinho sobre a parte técnica, né? Justamente o que vocês querem saber, tenho certeza. Ou seja, como eu operei essa manhã. Essa manhã eu operei basicamente no mini dólar, tá? Onde eu tive aqui a maior parte do meu lucro, R$1.183,00. Aqui já é o lucro líquido, já batendo os custos. Desprogramei aqui a ferramenta Profit Charge, pra me dar já o lucro líquido. Então, como vocês podem ver aqui, mais ou menos nessa região foi a minha última operação. Às 10h46, bem aqui nessa venda. Vou falar um pouquinho sobre o que eu fiz hoje, tá? Quem segue meu canal sabe que eu não costumo operar no primeiro movimento. Principalmente se for um sell off, né? Ou seja, tem um vídeo que eu chamo de sell off matinal. E isso é muito comum, tá? Normalmente o mercado nos primeiros minutos aí. No caso hoje, a gente tinha notícia importante no dólar, às 9h30, tá? A gente tinha o anúncio do PIB trimestral dos Estados Unidos. É sempre um dado que chacoalha bastante o dólar. E o mercado é feito por instituições extremamente inteligentes, né? Ou seja, eles já tinham aí, com certeza, a notícia de que o saldo era positivo pra notícia. Ou seja, era uma notícia boa no saldo do PIB. Então, o que eles fizeram? Daram liquidez para o mercado. Jogaram o mercado lá embaixo. Então, muitas pessoas aqui começaram a vender, 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 vender. Quando saiu a notícia, o mercado comprou toda aquela galera que queria vender. E jogou o mercado pra cima, né? Jogou o dólar pra cima. Normalmente, quando tem notícias aí, saem nas 9h30. Notícia importante. O mercado escolhe um lado anterior à notícia pra depois fazer o movimento contrário, tá? Então, fica a dica pra vocês aí. Procurem não operar nos primeiros minutos do dia, tá? Aguarda, espera. Fique de olho naquele ponto. Eu comecei a operar aqui, ó. Já tinha essa linha marcada aqui no 128, tá? Não era à toa. Ela já estava aqui por conta desse fechamento, dessa mínima aqui, ó. Do dia 19 de setembro, se não me engano, 18, 19 de setembro. Então, já estava marcada aqui. Veja que o mercado veio aqui, ó. Sentiu, né? A gente sentiu aqui uma exaustão de venda na hora que eu comecei a comprar. O mercado voltou a cair, não tinha problema. Essa era a minha primeira entrada, lembra? Eu sempre tenho três entradas. Nunca entro pesado na primeira, acreditando que eu estou certo. Eu sempre tenho aí três níveis de entrada. Então, esse aqui foi meu primeiro nível. Esse era o meu segundo nível, bem aqui, tá? O que eu acabei antecipando pra cá, porque o mercado não veio. E eu tinha o terceiro nível lá no 4. Lá no 4,100, perdão, tá? Então, aqui seria mais ou menos aqui, ó. Seria o meu terceiro nível, tá? Então, esse era o primeiro, segundo e terceiro nível de compra. O mercado, eu chamo isso de suporte S1, S2 e S3. Eu tenho um vídeo falando sobre suporte e resistência. Caso você seja novo e não saiba o que eu estou falando, volta lá e assiste, tá, galera? Fundamental, tá? Principalmente no dólar aí, o conceito de suporte e resistência. Vamos voltando aqui. O que eu fiz? Entrei a primeira mão aqui, tá? Com dois contratos. Ajustei pra dez contratos aqui. Fiz o meu primeiro lucro rapidinho no dia. No toque da média aqui, eu fiz meus primeiros 200 reais. Dois pontinhos. Vendi aqui em cima, tá? Aqui era um ponto importante nessa linha aqui. Já estava marcado também. Vocês podem ver, ó. Foi a máxima que foi rompida aqui com uma força extremamente forte. Então, era um ponto importante. Aí, um ponto de convergência também com essa linha de tendência de queda de ontem, ó. Todos os pontos marcados ali, tá? O mercado veio aqui. Vendi. Minha terceira, segunda operação. E a terceira e última operação no dólar foi essa venda aqui em cima, tá, ó. Essa venda aqui que me rendeu aí seiscentos e trinta reais, tá? Foi quando eu escalei um pouco mais aí os meus contratos. Quarenta contratinhos, tá? Já tinha vendido vinte contratos aqui. Tive de registrar pra quarenta. Assim que ele me pagou aí dois, um ponto e meio, eu saí da operação e já tinha acabado o meu dia. Galera, caso você seja novo, tá? E eu esteja falando rápido demais, volte nos vídeos da série Operando em Alta Performance, tá? Lá eu falo exatamente o que seriam essas linhas aqui, tá? Os pontos de convergência, né? A linha da média de duzentos toques. Eu falo muito sobre essa setup aqui, ó. Ou seja, quando eu tenho dois ou três pontos de convergência, é uma entrada quase certa, tá? Então eu nunca perco essas entradas. Aqui era um ponto de convergência, por quê? Porque eu tinha aqui a linha de tendência de alta junto com a média de duzentos, tá? Então por isso que eu entrei aqui, eu tinha arrumado pra vinte, já arrumei pra quarenta antes dele chegar no meu segundo ponto. Porque era um ponto de convergência, ele não ia deixar esse ponto passar. Então quem tá chegando no canal, olha esses vídeos, tá? Vão ajudar muito vocês esses vídeos aí. Então fica aí, tá? Minhas operações de hoje. Compra, venda, venda. E assim acaba o meu dia, tá? Olha só a importância da questão do canal. Isso eu queria falar um pouquinho também. Essas linhas já estavam aqui, tá? Desde o começo do dia. Eu fechei o computador, voltei agora pra fazer o vídeo. E olha que bacana. Olha como o mercado tem respeitado. Essa linha aqui também, olha que o mercado veio aqui. Era um outro ponto de convergência. Eu tinha três pontos, tá? Eu tinha o 160, que é extremamente importante pro mercado. Olha como ele vem batendo aqui nos 160 vários dias. Essa roxa aqui é o 160. Essa linha aqui é a tendência de queda do mercado, ó. Vindo lá de ontem. Mais a tendência de alta. São três pontos de convergência, tá? Entrada na certa. Olha que venda bonita que deu aqui. Claro, já tava fora do mercado. Mas se eu estivesse dentro do mercado, com certeza teria operado, tá? Isso aí, galera. Espero que isso tenha ajudado vocês. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Mais uma vez aí, ó. O lucro de hoje foi um lucro bacana, tá? Mostrar mais uma vez pra vocês. Pra dar aquela incentivada à galera que tá querendo estudar o mercado, tá? Em torno aí de mil, mil e quinhentos reais por dia é possível. Não desista. Estude muito. Não desista. Se você tá no seu primeiro ano de mercado, não desista, cara. Cuidado pra não perder muito dinheiro. Mas dificilmente você vai se tornar consistente no mercado no seu primeiro ano, tá? Primeiro, segundo, eu tô indo pra quatro anos de mercado aí e ainda tem muita coisa que eu preciso ajustar. Então, primeiro ano de mercado é um ano em que a gente ainda tá se conhecendo emocionalmente no mercado. Então, não desista. Não desista no primeiro, no segundo, tá? E se possível, no terceiro também. Vale muito a pena, tá bom? Espero ter ajudado, galera. Deixem um comentário, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham e queiram ajuda, tá? Não tem problema nenhum. Pode me perguntar, eu volto e respondo todos vocês. E, bom, é isso aí. Espero que vocês tenham tido um bom dia de operações. Fiquem com Deus. Abraço. JR Trader se despedindo. Tchau. Tchau. Tchau.